Fala aí, seres humanos! Zeus aqui com mais um vídeo e dessa vez eu vou trocar ideia com vocês sobre uma mecânica do Black Desert que causa bastante confusão nos jogadores mais novos, que é a sucessão e o despertar da sua classe. Muitos de vocês têm essa dúvida de qual a versão que você deve focar, se é a sucessão ou despertar da classe que você escolheu, qual delas funciona melhor e hoje a gente vai trocar uma ideia para tirar as maiores dúvidas que vocês têm com relação a isso. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, clica aí no sininho para não perder mais nenhum vídeo e vamos nessa! O NoPing atingiu o instinto superior! Além de reduzir o seu ping nos jogos, ele agora também aumenta o seu FPS. Compre com o cupom GOSTES e receba 30% de desconto! Link na descrição! Muito bem, para começar vamos entender primeiro o que é a sucessão e o despertar. Por padrão, todo personagem do Black Desert tem 3 armas. Você tem a sua arma principal, a sua arma despertada e a sua arma secundária. A sua arma principal te dá acesso a uma série de skills apenas da sua arma principal, a sua arma despertada dá acesso para você a uma outra árvore de skills apenas da despertada. Você começa o jogo com a sua arma principal e quando você chega no level 56, você vai ter que fazer a quest para poder ter acesso a sua arma despertada e assim as suas skills também da arma despertada. Na sequência, assim que você termina as quests da sua despertada, você vai poder fazer a quest para a sucessão. A sucessão não vai te dar acesso a uma nova árvore de skills, ela vai apenas te dar pequenas, pequenas não, mas grandes modificações nas skills da sua arma principal. A ideia aqui é fazer com que você possa escolher se você quer usar a versão do seu personagem que apenas vai utilizar skills que trabalham com a sua arma principal ou se você vai querer ficar com a versão despertada, aonde você pode usar as skills da despertada e as skills da sua arma principal também. Quando você escolhe jogar com a sucessão, você apenas terá acesso a skills dessa arma. Você pode se perguntar então do porquê que eu vou fazer isso, já que na despertada eu posso utilizar tanto as skills da despertada quanto da minha arma principal. A diferença é que quando você escolhe utilizar a árvore de skills da sucessão, você vai ter um fortalecimento nas skills da sua arma principal de forma que elas fiquem tão fortes quanto as suas skills da arma despertada em união com a sua principal. Então você não vai ter necessidade de usar a despertada porque as skills da sucessão, que são essas skills que tem aqui o nome forte no final, elas são tão fortes ou até mais fortes que as suas skills da arma despertada. A diferença aqui na sua árvore de skills, quando você está utilizando a versão despertada da sua classe, você vai ter que seguir essa árvore aqui de skills sempre na direção do din, que é a última fase de uma skill da sua arma principal. Quando você vai para a sucessão, você vai seguir essa árvore, mas você vai partir para o forte, que fica apenas habilitado quando você está nessa versão, e aí ele dá um atributo novo, uma diferença de animações, uma diferença de dano, ou variações para a sua skill da arma principal, que tornam elas mais eficientes na sua versão sucessão. No final das contas, é como se cada classe do BDO fossem duas classes em uma, porque a versão despertada é sempre muito diferente da versão sucessão, é como se literalmente fossem classes diferentes. E é claro que isso cria muita confusão na cabeça dos jogadores novos, porque você sempre está buscando qual delas é a mais eficiente, qual é a versão melhor da minha classe para eu focar nela. Quando esse recurso foi lançado, nós tínhamos um problema, porque você tinha uma dificuldade muito grande para trocar entre a sucessão e a awakening. Se você tivesse ficado insatisfeito com a sua versão sucessão e quisesse mudar para a despertada, você teria um trabalho que envolve cash e tudo mais para fazer essa mudança, não era muito agradável. Mas isso mudou completamente hoje, nós temos recursos hoje dentro do jogo que fazem com que você possa meio que trocar entre sucessão e awakening com muita facilidade. Você tem um pequeno cooldown de 10 minutos entre uma troca e outra, mas no geral você pode trocar entre sucessão e awakening sem muitos problemas e sem ter que recorrer a recursos de cash para isso. Eu fiz um vídeo explicando como você faz isso, eu vou deixar ele aparecendo aqui nos cards agora para você que quiser se aprofundar e como fazer essa troca entre essas duas versões. Esse vídeo explica bonitinho isso e muito mais. Recomendo muito que você assista para entender como isso funciona. E isso aconteceu, claro que por uma pressão da comunidade para que isso fosse feito, mas porque, de certa forma, praticamente nenhuma sucessão ou nenhuma despertada consegue ser super eficiente em tudo que faz. Claro que tem algumas exceções, mas no geral você vai ser sempre aquilo, olha, a sucessão dessa classe funciona melhor para grindar e para o massivo, mas no X1 é melhor você usar o despertar ou vice-versa. No final, a sucessão e a despertada acabam meio que se completando em vários aspectos. Então, eu creio que hoje a ideia da PA seja facilitar esse acesso às duas versões justamente porque meio que os jogadores de cada classe quase que são obrigados a aprender a jogar com essas duas versões para conseguir utilizar cada uma delas aonde for mais conveniente. É claro que alguns de vocês vão ter objetivos mais focados, tipo, eu quero ser mais focado em massivo, eu quero só focar no grind, eu quero focar em X1, e isso acaba fazendo com que você se direcione mais especificamente para uma das versões da sua classe. Como falar sobre cada uma das classes tomaria muito tempo, eu vou dar dois canais possíveis para vocês aprenderem um pouco sobre as duas versões que as classes de vocês têm. O primeiro deles é um ranking que eu mesmo criei, uma planilha que funciona à base de votação da própria comunidade. Ela tem se mantido atualizada ao longo do ano, sempre se modificando de acordo com as mudanças que vão acontecendo na classe. Então, é claro que não é uma fonte 100% de nada, né, porque ela está relacionada à opinião do próprio público, né, de nós, próprios jogadores, é claro que não é uma verdade absoluta, mas ela reflete bastante a realidade do jogo, e lá você vai ter as versões despertadas e sucessões, né, de cada classe, niveladas por cada categoria. No X1, no despertar, no grind de endgame, no grind de midgame, você consegue ter um ranking definido para cada uma das categorias, para todas as classes. Então, essa é uma das formas que vocês têm para ter uma orientação mínima de aonde está, né, localizado o desempenho de cada uma das versões de cada uma das classes. O link para essa planilha eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada. A outra fonte que eu vou deixar para vocês é o podcast das classes, que eu tenho feito meio que regularmente agora toda semana. Toda terça-feira, às 19 horas, no Twitch, eu faço uma live com convidados, pessoas que jogam de fato com a classe, e a gente troca uma ideia geral sobre como está a classe, né, em vários setores, no X1, no massivo e etc. E esses vídeos são postados no YouTube também. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist, né, do podcast, para quem quiser assistir isso, porque lá a gente fala de todos esses pontos, né, cada um desses pontos, sobre a versão despertada e a versão sucessão, onde a gente mostra ali, pontua, né, sobre a opinião dos jogadores, obviamente, aonde que eles acham que cada versão está mais eficiente ou menos eficiente. É um pouco mais longo, né, esse podcast tem duração de uma hora, mais ou menos, mas ele certamente deixa bem claro, né, cada um dos setores. Nos vídeos está tudo separado em blocos, tem um sumário, então você pode ir exatamente na parte que você tem mais interesse e ter uma noção bem mais razoável também de como está, né, aquela versão dentro do foco que você está afim de seguir no jogo. No final das contas, depois de todas as modificações que a gente recebeu, a versão sucessão, ela meio que deu um leque muito grande para cada uma das classes, porque agora você tem duas versões e consegue oscilar entre elas para atuar melhor, né, em cada um dos setores que você está jogando com a sua classe. Então, para você que está começando Black Desert agora, infelizmente ou felizmente, né, as classes elas ficaram mais complexas e provavelmente você não vai conseguir ter todo o esplendor da sua classe jogando apenas com uma versão dela, seja sucessão ou despertada. No fim das contas, para você conseguir ser eficiente com ela em todos os setores, provavelmente você vai ter que aprender a jogar com as duas versões que ela tem disponível. Então eu recomendo que você escolha, né, com base nessas referências que eu mandei para vocês, aquilo que atende mais ao que você está afim de focar, mas provavelmente, inevitavelmente, você vai acabar tendo que migrar para outra versão e aprender a como jogar com ela também. Eu imagino que essa necessidade de definir isso, né, com certa precisão no início para alguns jogadores venha do fato de eles pensarem que talvez essa escolha seja uma coisa definitiva. E isso já foi um dia, mas hoje não é mais assim. Então não se preocupe tanto se você acabou caminhando mais para a sucessão e depois descobriu que você curtiu mais a despertada, porque hoje você pode mudar entre essas duas versões com certa facilidade, sem nenhum custo adicional. Então fique tranquilo, jogue com a versão que você mais curtiu e se você achar que a outra é mais interessante, você pode migrar sem muitos problemas. Não deixe de assistir o vídeo que eu deixei nos cards para você aprender a fazer isso. Então é isso, galera. Espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer para vocês um pouco essa confusão, né, e essa indecisão que vocês têm com relação a escolher entre a despertada e a sucessão da sua classe. Não deixe de assistir todas as referências que eu deixei aí. Se vocês tiverem dúvidas, comentem. A gente vai desenrolando pelos comentários o vídeo. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Os links estão aí na descrição do vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clica no sininho para não perder os próximos vídeos e essa parada. Aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho